Olá, meus amores! Hoje eu trouxe um chá para você, especialmente para você que tem arritmia cardíaca, que tem o coração crescido, que vive com palpitação, com dor, angústia, está sempre com problema no seu coração. É uma erva importantíssima. Para mim, é a melhor erva para o coração, para tratar do coração. Ela também regula a sua pressão arterial. Você que vive com pressão alta, outra hora alta, outra hora baixa, é um excelente remédio natural para regular a sua pressão. E é claro, também previne infartos, AVCs, um ataque cardíaco. É um excelente remédio para controlar todo o seu coração. Ela realmente fortalece o seu coração. E ela é simples para achar, é fácil de encontrar em qualquer loja de produtos naturais. Hoje eu estou falando de agripalma. Esta erva mesmo, é esta aqui, agripalma. Seu nome científico é este aqui. Ela é muito parecida com a erva macaé. Se você não conseguir achar a agripalma, você também pode usar a macaé, que também tem um efeito excelente, porque são família. É da mesma família. Você pode observar pelo primeiro nome. Mas a agripalma é especialmente para o coração. A erva macaé é este nome aqui. Presta atenção. Hoje eu vou falar, então, da agripalma para você e vou te ensinar a fazer o seu chá. A agripalma também, ela ajuda a regular os batimentos cardíacos. Você que tem o coração acelerado e que de vez em quando ele acelera, você nem está esperando ele acelera, está aí uma erva que é indicada para você, é excelente para você. E é muito fácil de você tomar no seu dia a dia, o seu chá. Mas uma coisa muito importante, não coloque açúcar e nem coloque mel. Não adoce, tá? De preferência, se ela é um pouquinho amarga, mas é assim mesmo que trará o resultado no seu coração. Se o seu coração está crescido, está inchado, esta erva é indicada para você. Você vai colocar um litro de água para ferver. Se elas estiverem verdes, você tem aí no seu quintal, o que você vai fazer? Você vai pegar aí umas 8 a 10 folhinhas, desse tamanho assim, que é as folhinhas dela, e vai colocar para ferver. Ou uma potinha do galho e colocar para ferver junto, e vai deixar ferver junto com essa água por 5 minutos. Tampado, e depois vai também deixar esfriar tampado por uns 15 a 20 minutos, o tempo suficiente para dar para você tomar a sua primeira dose, tá bom? Agora, se você vai fazer com a era desidratada igual a minha, o que você vai fazer? Você vai colocar primeiro a água para ferver e vai deixar ferver, como eu vou fazer agora, ok? Tampe e deixe ferver. Assim que a água ferver, você pode apagar o fogo e deixar esfriar um pouquinho só, só para acabar esse vapor. Agora, se as suas ervas estão verdes, você vai deixar ferver aí de 5 a 10 minutos, ok? Então, daqui a pouquinho eu volto, um minutinho só. Se você vai usar a agripalma desidratada, coloque então 2 colheres de sopa de agripalma, ou 10 gramas, para ferver. Misture um pouco. Tampe. Liga um pouquinho só, sempre gosta de fazer isso, deixar de 3 a 5 minutinhos. 2 a 5 minutinhos, por quê? Essa erva aqui não é igual a erva que tem de caixinha. Então, você compra em avarejo, em loja para os naturais. Então, é melhor deixar ferver um pouquinho de 2 a 5 minutinhos. Daqui uns minutinhos eu volto. Deixei ferver 3 minutinhos, quer dizer, 2 a 5 minutinhos. Deixe esfriar, então daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que o chá esfriar um pouco, estiver morninho, você já pode coar o seu chá. Tome o chá de agripalma de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Você pode tomar o chá de agripalma durante 15 dias seguidos, todos os dias, 3 vezes ao dia. Depois de 15 dias seguidos, passe a tomar de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes ao dia. E quando completar um mês, continue tomando, se você quiser, como manutenção, uma vez ao dia, 24 em 24 horas. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje. A melhor erva para o coração agripalma. Tá bom? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu venho trazendo um chá para você que está agitado. Para você que vive nervoso, angustiado, que está com ansiedade, com depressão. Ela alivia a dor da depressão. É um excelente remédio natural para acalmar os seus nervos, para fazer você dormir bem. Se você está com insônia, este remédio aqui vai acabar com a sua insônia. E quando você acordar no outro dia, você vai acordar bem. Porque você dorme a noite toda, a noite em paz. É um excelente remédio também para quem sofre com convulsões. Você que tem convulsões, é um excelente remédio natural para você. Você também que tem os batimentos cardíacos, acelerado, é um excelente remédio para quem sofre de arritmia cardíaca. Se a sua pressão é alta, também é excelente para você. Ela regula a sua pressão. Se você tomar em uma dose, não precisa ficar preocupado se a sua pressão é normal. Ela não vai ficar baixíssima. Nada disso. Ele regula, é um regulador, porque ele faz com que a pessoa dorme bem, a pessoa fica calma, relaxa. Então, todo o seu corpo fica estabilizado com essa erva. Eu amo muito essa erva. Ela chama Valeriana. Eu vou deixar o nome científico dela aqui na descrição para você. Se você também sofre com cólicas menstruais, vive com enxaqueca, com dor de cabeça, este é um chá indicado para você. Este chá também combate os sintomas da menopausa. É excelente para nós que estamos na menopausa. E também se alguém sofre com crises epiléticas, é um excelente remédio natural para você. E também quem sofre com câimbras, sabe com câimbras, vive com câimbras nas pernas. Este é o remédio indicado para você. Ok? Bom, nós vamos usar agora a Valeriana. Se você tem a Valeriana em casa, você vai pegar as raízes de Valeriana para fazer o seu chá. E se você não tem a Valeriana em casa, você acha em loja de produtos naturais. Você vai precisar de colocar um litro de água para ferver, porque são raízes. Ela vai ter que ferver um pouquinho. Mesmo ela vindo desidratadas, ela vai ter que ferver um pouquinho. Tá bom? Se você tiver as verdes, fique bem picadinho e coloque para ferver junto, então, porque já estão verdes. As desidratadas, não. Depois, deixa eu ferver primeiro um pouquinho. Ok? Daqui a pouco eu volto. A água está a ferver, vou desligar um pouquinho só para colocar as raízes. Duas colheres de sopa em um litro de água. E vai ligar de novo a sua chaleira ou o seu fogão. Eu sempre desligo um pouquinho para colocar, porque se você coloca com ela fervendo, usa em tornar. Então, assim é melhor. Tá bom? Agora, as verdes, não. Você pode deixar ferver os dez minutos. Aqui eu vou deixar agora cinco minutinhos só para elas já estão desidratadas. Ferver os cinco minutinhos, desliga o fogo do seu fogão ou a sua chaleira, se ela for desidratada, e deixe esfriar. Se for em verde, como disse, deixa ferver por dez minutos. Ok? Para quem não conhece valeriana, valeriana é essa aqui. Esse é o pé de valeriana. Ela vem assim, raízes. Você pode triturar em casa e botar as menores, como as minhas, o pé mais trituradas. Bom, daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu esperar uns quinze minutinhos e eu volto com você para falar como você vai tomar. Ok? Você vai dividir essa porção que ficou em duas doses, tá? Você pode tomar duas doses ao dia, não mais do que isso. Uma após o jantar e a outra na hora de dormir. Depois de uma semana, você vai ver que você é uma outra pessoa, totalmente equilibrada. Porque a valeriana traz isso. Por isso que o nome dela popular é o chá da alegria. Porque ela é um excelente remédio natural mesmo para trazer o bom humor, para trazer alegria, trazer paz no seu corpo. E se você também está querendo parar de fumar e parar de beber, esse é um chá que é o seu aliado. Vai ajudar, porque ela vai acabar com aquela ansiedade, tem desejo que você tem de fumar quando fica nervoso. Então você vai tomar a valeriana. Se você também sofre com inflamação crônica no estômago, é um excelente remédio natural para você. O chá de valeriana, você pode manter as duas doses até 30 dias seguidos. Depois de 30 dias seguidos, você pode permanecer tomando uma dose pelo tempo que você quiser. Agora, o primeiro mês, as duas doses, é apenas mesmo os 30 dias. Ok? Essa então foi a minha dica de hoje para você. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.